Já estão rolando os primeiros campeonatos de CS2. Então eu resolvi trazer aqui um vídeo com os melhores momentos, bugs e tudo que rolou até aqui no CS2 Profissional. Se curtiu a ideia, deixa um likezinho pra fortalecer, hein? Tamo junto! Boa pouco ele tá ficando muito lúcido, tigrão. Poxa. Caralho, teitou dois ali. Nossa, você viu? Ficou preso pelo bracinho. Peraí. Eu vou botar no outro direto, que se foda. Olha! Olha lá, tigrão. Olha lá na areia. Olha lá na areia. Rápido. Senadura. Tá, porra. Que isso? É! Que isso, mano? Você viu? Que louco. O que é o CS2, pô? O CS2. Essa arminha mexendo tá dando. Ela tá, ela tá. Ó. Olha como ele vem, pô. Olha, olha. Olha o requebrado. Você viu? Não. Não, 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 não. Toma, marreco. Toma, marreco. Olha o homem chegou. Olha o homem chegou. Olha o cartão de visita. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Sem comercial, sem nada. Assim, vamos ver, velho. Que isso, gatuzo? Eles são peligrosos. 7x1, mas já tá aqui, ó. Vini. Vini. Ué, entregaram. Não deu. Nossa. É, eu tô falando mais o de CT, velho. De CT. É, o de CT tá embaçado. Na oizão. Na oizão. Olha o sprayzão que foi a M4 baixando ali. Na oizão. Com dois de HP, velho. Ele matou já dois bonecos com dois de HP. Algo muito especial já aconteceu pra ele no round. Que... Olha, olha como vem o rebolado. Olha o rebolado. Olha o rebolado. Você viu o bonequinho como vem no rebolado? Ó. Olha lá. Na oizão. Dois de HP. Segundo time já, né? Pug desonesto, velho. Daqui a pouco a gente vem pro tab final. Mas já tomou. Tá ligeiro. Vamos no cockpit do Na oizão. Vamos ver aqui como é que o Na oizão joga essa miragem. Olha aí, ó. 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 Muito me admira. Ele viu. Liminha. Nosso pro player do CS2 não tá participando dessa grande festa, velho. Chateado. Ó. Que aí. Calma. Mano, tava... Nossa. Nossa, tava pra ele, J-M-S, com pouquíssima vida, cortou os dois. Ele repicou no Boltz na cor. Aham. Eu não tô falando que esse CS2 é uma loucura. Olha. Vocês não tão querendo me ouvir. Ai, ai, ai. E boy, to pari. Michael Jackson, pick. Michael Jackson, pick. Jackson, pick. Michael Jackson, pick. Michael Jackson, pick. Cara, eu falei. Hoje parece bobo. Hoje parece até sem sentido, velho. Mas parabéns, Tigrão. Daqui 10 anos, você vai poder virar e falar assim. Eu fiz e estive no primeiro campeonato brasileiro do CS2. No primeiro Open Qualify. Transmiti, assisti, vibrei, acompanhei. Vi como é que era. Era badaras. Imagina como é que tá. Esse jogo daqui 10 anos vai ter carro espacial. Vai ter... Mano, vai ter tudo. Vai ter impressora 3D, vai ter teleporte, vai ter... E você esteve aqui neste momento, velho. Tá tendo um torrozinho mesmo, hein? É esse. Tá vendo? Entendeu? Você vai falar, mano, esse... Tá vendo esse tour que tá acompanhando o cara que nem um drone fazendo essas lindas imagens e graças a Deus os Observe foram todos demitidos? Nossa, no começo do CS2 ele era muito ruim. Você vai falar isso, tá ligado? Daqui 10 anos. É, desafio... Nossa. Nossa, Lens 3x3. A Imperial vai ter que brilhar e o Homem vai ter que brilhar na sua estreia, velho. Não é fácil. Já tá conhecendo. É drama brasileiro. Não é fácil. Qualifies aqui. Fula. Não, bem calma. Que isso? O Boca Juniors não tá de brincadeira. Boca Juniors é gigante, velho. Olha aí. Olha aí. Mano, ele segurou o... O Vini passou pulando até pra tirar mil. Ele segurou o Spray dando HS no Vini pulando e corrigindo no outro, velho. This side of the map is just shut down. Great find for looking for org. Do they know Donk's in the corner? Whoa. Maka had the idea, but just didn't have the shot. And now the pinch on A could be so very difficult. Lucky's in a tough spot. Exercise is coming in to help him, but Lucky's gone. Now it's all Exercise in Heaven, and he can't even peek. He's shrouded by Molotovs. That's a big oversight for Zontix. Must have thought the Molotovs spread further, but Donk's just gonna kill everybody. So what does it matter? Just wanna give him the kill early. Maka sitting up on the door. This is cheeky. Just wanna set up the nade. Self-flashes in. Goes for the peek. Oh, he's got the second as well. Oh, the third Maka! No scope! Just trying to stay alive here. Trying to give his team something to play off of. And by team, I mean Exercise, because that's all that remains. Finds two. Exercise, making a go of this. Now he has a player out on the site, though. Just a flashbang nimbly. Finds Martinez. Brings it down to the clutch. Knows where Just is. Based on those nades as well. I'm gonna go down. Tap on the bomb. Just. I'm gonna further reveal his position. Exercise is gaining altitude. Trying to go for this fight. He's gonna go for the tap. Gonna go for the stick. Just might keep pulling him off. Oh, no. The round's been won! Stolen away! Exercise! Blasted. Oh, a USP tá pegando e a Glock não tá pegando mais tanto, ó. Tá sentindo? Olha aí. Hoje eu joguei mais sério, Tigão. E a USP, ela tá gostosinha, velho. Eu acho que tá bem, bem parecido com o CSGO. Não, tá tendo o cirurgião já. É. Mas eu ainda acho que a Glock ainda tá roubada. Mas é aquilo, né? No CSGO, no MM, a Glock tá menor que o USP, né? Olha aí, ó. Que isso? Calma, rapaziada. Aí, ó. Nawayzão. 3 kills no pistol já. No pistol que podia dar merda. Acha pra ele já. Olha lá. Nossa, já achou melando. Olha aí. Marquee bracing away, hoping to do something. For CJ, automatic, those who are fighting. It's time, automatic. Flashbang is good. Trades are better. On to Martinez, who's picked up a rifle, but he's out of time. He's out of chances. He has to go for this. He has to fight. And in fighting. He will win. Does he have time? Oh, that little stumble around the corner could have cost him. Yeah. Oh, my God. Squeaky. He does see players coming in. He's going to get Goomba stomped. Somebody's going to take him down. It's Marquee on site instead. Out in heaven. CJ's taking long-range fights with Automatic. That doesn't work. Neither of his people was with George. Now the man advantage is slightly for EG. Now that's been rectified. Automatic brings it back. He's been crispy. All up to Marquee now. And he has been good on Nuke for now. Not so fast on Ancient. But we'll see if he can do it now when he needs him most. Fake tap. Faith at the peak. Automatic will get the trade. Automatic down below might just... Walking up. Finds one. Not a second. But one could be good enough. Junior yet another on to Cynic. Next as well. Going for information instead. A whiff spray does give Nounzman maybe an opportunity. They clear Walco. They will. Walco's caught looking. Marquee finds that. Now things get ugly. Secret side. Nice dink but not the kill. Marquee too quick with it. The Oppo Jr. now to pick up the pieces. He finds a plills. Can he find Marquee? Does he know he's dinked? He doesn't know he's dinked. He has the op out. Too confident. And what are we getting? Fast play into mid. Molly straight through this smoke. Chopper's up close. There's so many adversaries. Get traded. Oh, that second kill is beautiful. So much space now in mid. Magic claiming it. That was ambitious from Donk. Trying to take a man of the round. Trying to bail out his teammate Zontix. And Zontix is under so much pressure and he knows it. Looking one way. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this.